Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Siga Este Cheiro e ao Perfume do Sábado E hoje eu trago um perfume bem especial para vocês, porque é uma casa que eu gosto muito Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre ela, contando a história dela aqui no canal E gente, eu estou com saudade de voltar a contar aquelas histórias lindas, né? Que eu sempre descobria por aí, mas está me faltando tempo Eu vou começar a trabalhar esse meu tempo para eu trazer mais coisas aqui para o nosso canal Estou combinando isso com vocês, viu? Se inscrevam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade, a casa é nossa, a casa é sua Vocês que são novos agora, muito bem-vindo, muito obrigada E vocês que já me acompanham há um bom tempo, eu só tenho que agradecer Pela companhia de todos vocês Agora vamos ao perfume, porque ele é a estrela da noite Eu quero falar de um perfume novo aqui na minha coleção, eu já mostrei para vocês Que é o Fiorut Majestic Paris Eu fiz uma confusão tão grande quando eu comprei esse perfume Porque eu achei que era o perfume Majestic antigo Mas não, ele é um Majestic novo Eu não achei a data do lançamento dele Mas a caixinha é bem diferente Eu achei que eles tinham só mudado a roupagem dele, mas não, ele é novo Esse aqui é o Majestic Paris da Fiorut A Fiorut, ela é uma casa italiana Vou puxar aqui, só para cá É uma casa italiana, tem bastante perfume E tem alguns que eu sou apaixonada Tem uns que tem umas asinhas assim Que inclusive faz parte da logomarca Um anjinho, né? Da Fiorut E eu queria muito ter um perfume daquele Talvez eu vou com o tempo conseguir comprar Eu não sei se todos já estão sendo fabricados no Brasil Ou se eles vêm da Itália Mas eu vou procurar encontrar esse perfume Que eu acho muito lindo Esqueci o nome dele agora Mas eu vou conseguir trazer ele Foi uma foto para mostrar para vocês outro dia A Fiorut é uma marca que eu gosto muito Por alguns motivos Ela é muito boa Ela é barata Porque tem um preço que cabe no nosso bolso Esse é um preço justo E são lindos os designs da casa Olha que frasco, gente Esse frasco aqui Ele lembra um perfume da Moschino, tá? Eu não me lembro agora o nome do perfume Mas lembra um perfume da Moschino O outro frasco desse São três já nessa linha É o Majestic Tem o Majestic, se eu não me engano É Esmeralda Ele é verde E tem esse daqui Que é o Majestic Paris Gente, deixa eu abaixar aqui Que tá muito alto Não sei se eu consigo, né? Consegui abaixar Eu acho maravilhoso A forma que a Fiorut trabalha Para nos oferecer Um bom perfume Tem qualidade Nas fragrâncias E tem qualidade na apresentação Olha só essa caixa E olha só Esse frasco Eu fico pensando, gente O outro Majestic Mas o primeiro dessa linha Essa tampa é um rosinha bem claro Esse aqui é um pink No vídeo fica diferente Mas ele é um pink indo quase para o uva Eu fico pensando sobre as empresas nacionais Porque elas não se envergonham De ver essas coisas tão lindas Com preço tão justo E elas colocam o preço lá em cima Ah, será que é porque as nacionais pagam muito imposto? Esses de fora pagam muito mais É muito difícil uma empresa de fora Vim e se instalar aqui no Brasil Nos tempos de hoje Antigamente Até que tinha uma certa facilidade Mas agora está muito difícil Inclusive as que estão aqui Estão indo embora Né? A Shopee foi taxada, né? A gente vai comprar as coisas agora Na Shopee tem uma taxa Então as pessoas estão deixando De comprar Para não pagar tanto imposto Mas vamos deixar as coisas desagradáveis Para lá E vamos falar de coisas agradáveis Que é a resenha desse perfume Ele é um chipre floral Ele tem uma saída fresca Com groselha vermelha, néroli e bergamota O coração dele é um coração floral Cremoso, delicioso Da magnólia Ele tem ameixa, magnólia Osmantos E flor de laranjeira Que é uma nota que eu gosto demais Gosto demais Eu acho muito chique Perfume com néroli e com flor de laranjeira O fundo ele tem cedro, patchouli, musk e âmbar Ele é envolvente A saída é uma saída envolvente Fresca, com um toque elegante Eu acho já na saída uma elegância O coração ele traz aquela sensação De um jardim florido Mas não um jardim campestre Um jardim urbano Com uma mistura de flores Mas não flores do campo De flores mais urbanas Frescas, bem cuidadas Ele traz também Um toque de De fineza Por conta Da magnólia E da flor de laranjeira A magnólia pra mim Ela é uma flor um pouco opulenta Mas nas doses certas Misturada com flores mais leves Ela traz Uma fragrância Ela traz um Um equilíbrio Pra fragrância Nem pesado E nem leve demais Esse pra mim É o perfume elegante Esse perfume Ele tem uma delicadeza Porém Com intensidade Trocando em miúdos Esse não é um perfume bobinho Não é É um perfume dia a dia É um perfume que dá pra você Ir ao supermercado Que dá pra você ir à academia Que dá pra você ir Nos seus passeios diários É um perfume É bem eclético Também ele dá pra você sair à noite Pegar um cineminha Fazer um happy hour Eu gostei muito dele Porque ele é um perfume versátil O fundo Ele tem Aquele toque amadeirado Do cedro Que deixa a fragrância Um pouco sequinha Mais confortável Ele tem o patchouli E tem aquela sensualidade Do âmbar Todo perfume chipre Pra mim É muito sensual Como eu já falei pra vocês É um perfume acessível É um perfume Com preço justo Sabe Poderia custar bem mais Pela elegância do frasco Pela beleza Da caixa A minha já tá até rasgada Aqui Pela elegância da caixa Pela beleza do frasco Pelo O cheiro maravilhoso Ele tem um cheiro maravilhoso Um cheiro elegantíssimo Borrifador Bem bacana Gente Eu amei esse perfume Não me arrependi Nem um pouquinho De comprar Ele tem 90ml Vocês sabem Que eu tô Indo pra vibe De perfumes Menores Com menos volumetria Mas esse daqui Eu vou usar bastante Até porque Ele é um perfume leve Ele é uma Deocolônia Ele não tem Aquela Aquele potencial Todo de fixação Na minha pele Ele fixou Por 4 horas Já nas últimas Duas horas Ficando rente a pele Ele exalou Assim Umas duas horas Exalou bem Com muita classe Com muita elegância Eu amei muito o perfume Ele faz o seu próprio caminho Já que Eu sei que é a última pergunta Né A gente já viu Com ouvidinho assim Né Com quem ele se parece Pois bem Ele faz Seu próprio caminho Mas Houve uma certa Semelhança Desse perfume Aqui Com o Angel Com o Angel Nova Eu ia falar O Angel Nose Que eu gosto demais Mas não É com o Angel Nova Aquele Angel Aquela flor Aquela estrelinha Rosa Eu até quero comprar Da Brand Collection Porque né Da Mugler Haja dinheiro Né gente Vale a pena? Vale Mas eu não Já não estou Nesse pique Todo aí não Então eu vou comprar Uma estrelinha Eu tenho o Angel O de Toilette O tradicional Né O de Toilette O azulzinho E eu quero comprar Essa estrelinha Rosa Por conta Desse perfume Aqui Eu posso fazer um Leir e usar Os dois juntos Então Vale a pena A Yolanda Comprar Esse perfume Vale super a pena E você encontra Resenhado Resenhado E até o próximo vídeo Um beijo No coração De todos Próximo vídeo É Nossa próxima parada Aroma de domingo Muito obrigada E fiquem todos Com Deus Tchau 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 Tchau